As ações desenvolvidas pela administração de Joaçaba, nas primeiras semanas deste mês, foram os investimentos e entrega de ordem de serviço para a reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Vila Pedrini. O convênio foi assinado pelas autoridades responsáveis. Mais quatro unidades de saúde no município estão em reforma ou construção, para prestar bons serviços à comunidade. Ricardo Grando, como secretário da saúde, está satisfeito em atender a todos com igualdade. Nós queremos dar à comunidade essa possibilidade de ele se sentir confortável, bem acolhido e bem atendido dentro da nossa unidade de saúde. Nós temos um modelo padrão, que foi criado por nós no ano passado. Tivemos a confecção de diversos convênios com o governo de estado e com o governo federal, que possibilitou que a gente agora, no ano de 2010, praticamente zera essa deficiência que a gente tem na questão das unidades de saúde. A Vila Pedrini é muito importante, até pelo contexto populacional que nós temos aqui. É uma unidade que atende bairros de pessoas trabalhadoras, que fazem bastante uso, e vamos adequar ela para ser a maior unidade de Joaçaba, dispondo de todas as condições para fazer a recepção das pessoas, para fazer aqui as reuniões com os grupos de hiperdia, para atender bem os idosos, para que a gente tenha um gabinete odontológico à altura do atendimento à população, para que a gente disponibilize um espaço onde o psicólogo ou a psicóloga possa desenvolver o seu trabalho com tranquilidade, sem barulho. Então, eu acho que é uma conquista importante. Tudo aquilo que você disponibiliza para as pessoas em termos de saúde e desonera elas ou economiza o bolso delas com o atendimento da saúde particular, eu acho que é um benefício importante que a gente dá dando à população. No PSF do bairro Vila Pedrini, são mais de 12 mil atendimentos ao ano. Por isso, foi um dos primeiros escolhidos para a reforma, que deve durar três meses, com um total de custo de 148 mil para a obra. O prefeito Rafael Lask está satisfeito com as metas cumpridas e faz da área da saúde prioridade. Temos certeza que o PSF daqui vai ser referência, até porque o atendimento que as meninas aqui e a equipe faz é muito bom, porque tenho conversado com as pessoas e as pessoas têm elogiado o serviço. Agora nós temos que dar adequação para quem trabalha aqui. Então eu tenho certeza que vai ser referência. Nós queremos evoluir, fazendo logo em seguida no Nosso Senhor de Lourdes, depois no Frei Bruno e futuramente em todos os PSFs que não são empreendimentos nossos, são alugados, nós queremos adquirir o terreno e construir PSFs no padrão do mesmo da Vila Pedrini. Então nós vamos evoluir muito, como também queremos ampliar o atendimento dos PSFs às 18 horas, que hoje é feito até as 16 horas e também futuramente, provavelmente esse ano ainda, criar o posto 24 horas que deverá ser na unidade central, onde nós vamos atender as pessoas que ficam doentes após as 18 horas e que não precisam dividir a fila do Hospital Santa Terezinha com os outros municípios. Tem um atendimento especial e nós vamos evoluir, usando a saúde como instrumento a gente tem que cuidar das pessoas menos favorecidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.